Sem essa de namorar, vamos ficar depois cada um pro seu lado Não vou me relacionar, ficar solteiro é a melhor coisa que eu faço Eu pego quem eu quiser, vou onde eu quiser E não devo satisfação nenhuma Faço o que eu quiser, vou onde eu quiser E não devo satisfação nenhuma Então vai sentando, vé rebolando Vai desse jeito que o Faiard tá gostando Vai sentando, vé rebolando Vai desse jeito que o Faiard tá gostando Vai sentando, então vai sentando Vai sentando e vai rebolando Vai sentando, então vai sentando Vai sentando, então vai sentando Vai sentando, então vai sentando Vai sentando e vai remor Esse é o WNNN É louco da putaria Vai sentando e vai remor Vai sentando e vai remor Sem essa de namorar Vamos ficar depois Cada um pro seu lado Não vou me relacionar Ficar solteiro é a melhor coisa que eu faço Eu pego quem eu quiser Vou onde eu quiser E não devo satisfação nenhuma Faço o que eu quiser Vou onde eu quiser E não devo satisfação nenhuma Então vai sentando Vai remor Vai desse jeito que o fai Tá gostando Então vai sentando Vai remor Vai desse jeito que o fai Tá gostando Foi que o fai Tá gostando Foi que o fai Tá gostando Vai sentando, então vai sentando Vai sentando, então vai sentando Vai sentando e vai remor Vai sentando e vai remo Vai sentando e vai remo